O que é o Antenado? É sempre um conteúdo de vida pra você. No nosso Antenado na Geral de hoje, a gente vai debater e conversar, refletir sobre um tema muito relevante e atual na sociedade. O papel das mulheres na sociedade atual. E pra conversar sobre isso, nada melhor do que elas, né? E a gente trouxe um time aqui de primeira. Ela é pastora auxiliar na Igreja Batista Vale de Benção. É escritora, compositora e líder do Ministério Vale em Rio, louvor e adoração. É pedagoga com especializações em psicopedagogia e psicoteologia. Minha colega em psicoteologia é a Daniele Queiroz. Uma honra tê-la aqui, Daniele. Tudo bem, Lincoln. Obrigada. É uma honra estar aqui também. Legal. E também tem mais... É um time só de feras. Ela é pedagoga e pastora do Evangelho Quadrangular em Santa Cruz e diretora do Instituto Teológico Quadrangular. Não é à toa que ela tem esse sobnome. Mônica Canedo. Uma honra tê-la aqui, Mônica. Que bom poder estar aqui. E vamos falar de assuntos bem polêmicos hoje, né? Mas vai ser bom. Vai ser benção. Ela é missionária, bióloga, educadora e palestrante, Kézia Duarte. Uma alegria tê-la aqui, Kézia. Obrigada pelo convite. Me sinto honrada. Ela é pastora da Assembleia de Deus Filadélfia, formada em Teologia e cursando Serviço Social na UFRJ. Uma honra tê-la aqui, Elisabeth Inácio. Prazer é nosso. Que bom estar aqui com você também. E eu tenho a impressão que o programa hoje não vai ser antenado, vai ser antenadas. Antenadas. Boa, boa. Boa, boa. Legal. Eu tenho visto, assim, na... Tem uma propaganda hoje na TV, né? Muito forte. Que ela é do Tribunal Eleitoral... Vai, TP. Tribunal Eleitoral. De um coral. Onde sugere que as mulheres não ocupam o seu devido lugar. O que vocês acham? Assim, existe uma pressão na sociedade, eu vou começar polemizando, né? Parece que o quantitativo tem que prevalecer quantitativo também em algumas posições. Você vê que Freud fala sobre isso. Quando algo é falado muitas vezes, aquilo vira uma verdade, né? Mas quem disse que, quantitativamente, o que é uma representatividade quantitativa, necessariamente, tem que ser uma representação qualitativa de posições importantes? Quem afirmou isso? Porque a propaganda parece que coloca isso. 51% da nação brasileira são mulheres, né? Aí, dizem que cargos importantes e políticos não chegam a 10% às mulheres, né? O que vocês acham sobre isso? Já comecei polemizando. Acho que é mais um lugar que a mulher precisa chegar e alcançar, sabe? A mulher, ela está preparada para muitas coisas. E no Brasil já se provou que, politicamente falando, a mulher é melhor. Não quer dizer que ela não seja corrupta também, não quer dizer, mas em muito menor número. Até porque tem menos mulheres também. Mas nós, quando começamos a fazer alguma coisa, a gente consegue fazer bem. E as mulheres, eu acho que precisam também ocupar esse lugar, porque na política vai ser muito bom para o Brasil que tenha mais mulheres. Eu acho que a mulher, ela tem o seu peso independente dela estar lá, né? Porque a mulher, o homem é influenciado pela mulher desde criança, é criado por uma mulher, né? E ele sempre vai fazer o que a mulher está mandando, né? A mãe manda. E a esposa, quando ela é sábia, eu sou fascinada pelo provérbios, né? A mulher virtuosa, 31. E eu fico estudando aquilo e falei, gente, que mulher é essa? Essa aqui não é mulher daquela época, né? Ela fazia, ela fazia tanta coisa. Mas eu fico imaginando essa mulher hoje na sociedade, que ela consegue tanto ser mãe, esposa, honrar o marido e ser influente. O marido dela é influente na cidade, mas o provérbios coloca que é ela que comanda a casa. Mas é o marido dela que tem peso lá na, vamos dizer assim, na bancada, na sociedade. É verdade. Então, eu vejo dessa forma, que a mulher, ela pode estar representada pelo marido, pelo filho. Ela pode ter, o que ela quer falar, pode ser falado lá, desde que ela seja uma mulher sábia. Ela não precisa estar lá. É bom estar, é. Hoje a mulher quer, né? Quer subir em seu lugar. Nada contra isso. Mas eu acho que mesmo ela não estando lá, né? Ela tem voz e tem vez sempre. Eu acho que a ideia de que a mulher é inferior ao homem, ela é uma concepção, e quase que se tornou um axioma imutável, essa ideia de que a mulher é inferior ao homem. E isso vem sendo trabalhado, fixado na sociedade. Então, a sociedade roubou a voz ativa da mulher, o pensamento crítico da mulher. E depois, com o passar dos anos, isso foi se quebrando, foi se fragilizando. E, aos poucos, a mulher tem tomado o lugar, tem se posicionado, tem tido um espaço para poder falar. Você acha assim, Kézia, que há, dessa minha fala assim, para a gente começar a compreender esse assunto, há algum tipo de impedimento para a mulher? Porque, às vezes, me dá a impressão... Linco, você não está percebendo que há uma barreira, há um impedimento para a mulher chegar em algumas posições? Todas as áreas. Hoje, na sociedade? Hoje, assim, tem um impedimento porque a sociedade implantou isso. E nas três áreas, tanto na época do escravagismo, do feudalismo e no capitalismo na qual nós estamos, né? Isso foi impregnado. Então, tem, assim, uma certa resistência ainda da sociedade de aceitar certos tipos de posições da mulher. Tanto na fala, tanto na profissão, nos cargos eclesiásticos também. Então, aos poucos, pelo que eu estou percebendo, graças a Deus, nós estamos rompendo, né? Rompendo essa muralha, esse axioma que foi impregnado pela sociedade. Mas aí é que está o negócio. Se a gente está rompendo, é porque tem uma barreira. Tem. Sempre teve. Nós nascemos numa sociedade patriarcal, o mundo todo é, mas vamos falar de Brasil. Sim. Então, onde a gente está conseguindo chegar é rompendo. É verdade. É lutando. É chegando lá. Concordo plenamente com a pastora que a nossa primeira missão é a nossa casa, é o nosso marido. Não adianta você ser vencedora em qualquer área se você perde no seu lar. Eu acho... Exatamente. Estou quietinha aqui, né? Só ouvindo. Eu acho, Lincoln, que a mulher tem que avançar sim. Conquistar espaços, não somente na política, desde que ela não perca o senso da feminilidade. A origem da sua missão, que tem tudo a ver com o que a pastora falou. Só que eu acredito que mais do que isso, aquela origem lá do Éden, da mulher auxiliadora, da ajudadora idônea. Então, eu creio que a barreira pode estar, muitas vezes, na própria limitação que a mulher tem. Não me entendam mal, tá? Porque eu sou uma superlídera, assim, em todas as áreas. Eu estou avançando aí como mulher. Mas eu acredito que existe, sim, uma pequena porção aí de limitação que o próprio Deus colocou na estrutura de um e de outro. Não que um seja melhor do que o outro. Então, talvez, a barreira surja quando os homens fazem essa leitura de forma equivocada, colocando a mulher num papel inferior. E quando as mulheres, por sua vez, se sentem oprimidas por isso, e aí são obrigadas a provarem. Ei, peraí, nem Deus falou isso de mim, né? Eu sou diferente de você, mas eu não sou inferior. Então, eu acredito que é por aí. Acho que a chave está na feminilidade, que não pode ser perdida. E eu acho que a mulher está perdendo. A Mônica comentou... Exatamente. Está ficando meio masculinizada. A Mônica comentou acerca de um princípio, e você também coloca, Daniela, de uma essência da mulher. O movimento feminista tem uma tendência de abrir mão dessa primícia por algumas conquistas. Exatamente. Isso fica muito claro. Eu, como homem, estava falando com a produção. É eu mesmo que vou apresentar esse programa? Talvez tinha que ser uma mulher, não é não? Mas eu me sinto à vontade de conduzir com vocês. Estou brincando. Mas eu percebo, numa leitura como homem, que as próprias mulheres, às vezes, essas mais, que são mais ativistas, ativistas no movimento, elas meio que abrem mão de alguns princípios que a gente acredita como cristãos para que hajam algumas conquistas. Como vocês veem isso? Abre mão do seu lar, da sua família. Olha, eu sou pastora, eu sou pedagoga, mas eu abri mão de ter minha vida secular para trabalhar como pedagoga dentro da igreja, no ministério. Eu amo, sou apaixonada. Eu formo, falo assim, os pastores passam por mim, sou professora deles. Eu amo ensinar a Bíblia, ensinar a Palavra. E o que eu vejo hoje é o seguinte, a mulher nessa briga, eu acho que essa briga toda, a culpa é do homem. Porque o homem... É, a culpa é dele, viu, Lincoln? A culpa é do homem. A culpa é do homem. Sabe por quê? Preste atenção. O que eu fiz? Deixa eu contar uma história. O que eu fiz, né? Olha como é que a Bíblia fala. Que a mulher tem que ser protegida, honrada, amada. E o homem fez o quê? Tem uma história de uma mulher, não lembro bem, mas nos Estados Unidos. Ela foi abandonada com dois filhos. E o que ela fez? Ela teve que ir para o mercado de trabalho. Se sentiu inferiorizada, porque ganhava menos. Tinha que, agora, estar comandando a casa. E ela começou um movimento também lá. Numa fábrica nos Estados Unidos. Começou a lutar por igualdade, salário. Ela precisava. Quem é a culpa de toda essa revolução? O marido. Que abandonou a mulher e que não deu sustento para a sua casa. Quando o homem sai de cena da proteção da mulher, de amar, de cuidar, a mulher precisa se igualar a ele, porque ela não é inferior na questão intelectual. Nada disso. Agora, Mônica, não existe um movimento assim da própria mulher, que a Esa também comentou desse movimento de avanço. Não existe um movimento de independência acima da ausência do homem. Eu acredito na sua fala no sentido de que houve um princípio disso. Mas, a partir disso, hoje, eu percebo, assim, que existem algumas mulheres que têm uma coisa do tipo, eu não quero ser sustentada. Eu não quero ser protegida por você. Eu quero ter a minha grana. Eu quero ter a minha independência. Eu quero ter a minha sustentação. Isso em todas as áreas. Por quê? Porque elas viram as mães serem maltratadas, passarem necessidade, não terem o que precisavam. E, hoje, elas falam assim, eu não vou passar por isso. Hoje, eu não quero viver isso. Se elas veem uma mãe honrada, que o marido faz tudo. Gente, a Bíblia fala assim, que o homem tem que amar tanta mulher de entregar a própria vida por ela. Como eu não vou ser submissa a um homem que é capaz de entregar a vida por mim? Não tem. A mulher não perde nada quando os dois estão no mesmo patamar bíblico. O homem honrando, fazendo tudo pela mulher, e a mulher sendo submissa. Qual o problema? Eu não tenho problema ser submissa um homem desse. Agora, quando o homem para de proteger, de amar, a ponto de entregar a própria vida, aí a mulher começa a sentir e começa a brigar. Já viu quando a mulher começa a brigar? Pode falar, pode falar, mãe. Acho que cabe ressaltar também que a economia mudou. Então, antigamente, nós poderíamos ter o luxo de ficar em casa, cuidar dos filhos. A mulher, ela se sentia à vontade para estar, cumprindo esse papel. E, hoje, praticamente, virou-se quase necessário a mulher sair de casa para poder trabalhar. É ajudar na renda familiar. Então, a gente não pode esquecer também desse aspecto. Não só na visão também, que muitas filhas viram suas mães numa posição menos privilegiada, limitada de provisões, de desejos, de necessidades, sempre dependendo do homem. Mas, também, houve uma necessidade, politicamente, economicamente, da mulher sair para trabalhar. O século está pedindo isso. A pessoa tem que trabalhar, tem que ajudar na renda da casa. Então, a gente não pode esquecer esse lado também. Eu vi uma pesquisa... E eu gostaria também de complementar o seguinte, que não é ruim a mulher ser independente financeiramente. Eu acho que a mulher pode ser, sim, independente financeiramente, mas o erro, tá? Dela querer ser independente emocionalmente também. Porque ela pode ser muito bem independente financeiramente. Dentro de casa, ela ser submissa. Dentro de casa, ela cumprir com o papel de mãe, cumprir com o papel de esposa, cumprir com o papel de cristã. Eu queria falar sobre isso. Eu preciso ir para um break rapidinho, mas a chapa já aqueceu e eu volto com a irmã, com a Elisabete. Eu volto contigo, Elisabete. Tá bom, tá bom. Eu prometo. A gente vai para o break rapidinho, falando sobre a importância das mulheres, né? O papel das mulheres na sociedade atual. E a gente volta no próximo bloco, com mais Antenados na geral. Segura que eu já volto. Você, mulher ou homem aí, do convívio, fica ligado. Antenados volta já e nosso papo hoje e tal. Muito legal. Legal, estamos de volta com o nosso Antenados na geral. E hoje a gente está falando sobre um assunto muito legal, que é o papel das mulheres na sociedade atual. E a gente veio assim com um repertório, com um leque assim de mulheres muito importantes aqui. Eu estou com a Daniele, com a Mônica, com a Kézia e com a Elisabete. Tem uma reportagem também que foi uma coisa que deu muita polêmica, vou passar a palavra para a Elisabete, mas que foi a entrevista da esposa do nosso presidente, do vice-presidente que assumiu a presidência interinamente, que é a entrevista da Marcela Temer, que tem o título de Bela, Recatada e do Lar. Gerou muito desconforto entre muitas mulheres que se posicionaram contra a matéria. A cantora Ana Paula Valadão, por exemplo, publicou em seu Facebook uma foto onde ela aparece de avental cozinhando com uma colher na mão na legenda. A cantora disse que estava fazendo parte da campanha, linda, recatada e do lar, da pastora Elisete Malafaia. Porque a insistência em rotular as mulheres quando vivemos em um momento em que muitas optam por trabalhar fora, sem abrir mão da família e ministério. A mulher cristã deve seguir esse padrão? Acho que tem a ver com a conversa do primeiro bloco, né? Sinta-se à vontade, Elisabete. Olha, eu vejo nessa sociedade atual dois tipos de mulheres. Aquela mulher que é da sociedade, desse mundo secular, e aquela mulher que é do reino de Deus. E a mulher do reino de Deus, ela tem valores que eles não podem ser largados, mesmo que ela chegue à presidência. Essa propaganda aí da Bela, Recatada e do Lar. Eu olho para a Esther, eu vejo Bela, Recatada, cheirosa, mas é de oração e administra um reino. Entendeu? Então, eu vejo Provérbios 31, que ela citou. Aquela mulher trabalha fora, gente. Fala sério. Primeiro que aquela mulher é um modelo, ela não existe. Foi uma sogra que falou para o filho, casa com a mulher assim. Não tem, gente. A gente fica tentando, mas não tem. Mas ela trabalha fora. A Bíblia diz que ela compra e vende panos, cintas, entendeu? Ela administra agora. Ela não perdeu os valores de saber quem é que tem que cozinhar, ainda que o marido ajude. De quem é que tem que cuidar da organização da casa, ainda que os filhos ajudem, porque aí é que entra a família toda. Mas existem duas mulheres. E a mulher cristã, ela pode chegar até para administrar o Brasil. Nós estamos agora com uma campanha que estamos com a Hillary Clinton, lá quase chegando à presidência. Se ela tiver os valores que uma mulher cristã do reino de Deus tem, não vai impedir nada onde é que Deus quer que ela chegue. Eu acho que a mulher tem que sair, eu acho que a mulher tem que lutar. Há uma vontade, o século pede isso, a casa pede mais dinheiro. E não adianta também a gente só falar, fique em casa e fique passando necessidade. Converse com o seu marido e estude. Eu boto todo mundo para estudar. Eu gosto de estudar, boto todo mundo para estudar, porque a pessoa, ela se amplia. E ela fica muito mais feliz quando ela consegue alcançar alguma coisa sem perder os valores da palavra de Deus. Agora, Elisabeth, colocando um cafezinho aí na nossa conversa. Mais uma vez, o meu olhar de fora, como homem, como homem que convive. Outro dia, eu vi uma conversa de algumas mulheres do reino com a minha esposa, do tipo assim, ah, você ainda faz comida? Ah, você ainda faz isso? Trabalha, ainda faz isso? Existe uma pressão contrária. Existe? Existe uma pressão contrária e no nosso meio. Existe. Tipo assim, aquelas que honram, aquelas que fazem, primeiro, segundo, terceiro, quarto tempo, trabalha, cuida de filho, cuida da casa, faz comida. Parece que são pressionadas a falar assim, pô, você está num tempo moderno, você tinha que abrir mão disso, você já trabalha. E essa pressão não é de minoria, não. Com certeza, não é de minoria, não. Agora, isso é uma leitura minha, eu queria ouvir vocês. Se eu estou vendo... Não, Lico, isso é uma... Porque a forma que eu sou visto é, isso é uma visão machista. Você está tendo uma visão machista, que já vem logo esse papo. Então, eu observei e jogo para vocês. É isso ou eu estou observando equivocadamente? Acontece também. Em fenômenos assim de história, a gente sempre vai ver a sociedade oprimida e lutando por uma libertação. Aí, quando liberta, fica solto demais e aí precisa dar uma equilibrada. Então, eu acho que o papel da mulher está dentro desse sistema também. Lá atrás, quando Deus criou, Deus não criou dessa forma, né? Tipo, tão rotulada. Ele distribuiu funções. Então, a mulher, acho que ela tem que usar de bom senso. Agora, é óbvio que numa casa, se o homem não souber cozinhar, não souber arrumar a casa, não souber ajudar, não tiver condições de pagar alguém para ajudar, vai ter que ser a mulher, né? É uma questão de bom senso. E eu creio que está dentro aí dessa dinâmica, de achar esse ponto de equilíbrio, né? Nem entender por um lado, tipo, é, somos feministas, vamos acabar com os homens. E nem tão pouco, é, os homens são os melhores e nós somos as escravas que não temos voz nem vez. Então, a gente tem que achar esse ponto de equilíbrio. Se a gente for para a palavra, provérbios, capítulo 31 mesmo, diz que essa mulher, ela trabalha de boa vontade com as mãos. Ela faz o bem e não o mal todos os dias da sua vida. Paulo, lá em Tito, capítulo 2, ele fala que as mulheres sejam boas donas de casa. Às vezes eu me irrito com Paulo por causa disso. Não podia ser só dona de casa? Mas tem que ser boa. Então, esses papéis, esse papel social da mulher nunca vai sair. Então, cozinhe, cozinhe bem, ensine seus filhos. Infelizmente... Eu vou falar aqui outra polêmica, outra coisa que eu não gosto de Paulo é que ele fala assim, se você puder, fique só. Eu acho que Paulo, em vez, ele dá uma exagerada. Porque nem o próprio Deus falou isso, né? Eu vejo que o homem... Não é bom o homem ficar só. Paulo tinha problema. Não é bom que o homem fique só. Aí Paulo manda, ó, acho que melhor, estou falando por mim, melhor ficar só. Paulo tem que ter muito cuidado, tem que ler com zelo. Mas eu... Assim, eu acredito que a palavra de Deus, né, Paulo, falou, é que realmente, quem puder ficar solteiro, aguentar, é muito bom que eu casei com 33 anos, né? Para mim, gente, a minha vida foi toda no ministério. Eu sempre embarquei de cabeça, eu sempre estudei muito, li muito. Depois que casei e teve filhos, a minha rotina à noite era até de madrugada, era lendo. Passou para de manhã, porque agora não tinha mais como. Com o filho, estudar à noite, não tem como. Então, muda muito. E o que foi falado, gente, perfeito. É isso aí, a mulher tem que achar o equilíbrio. Ela tem que achar o equilíbrio por quê? Ela tem que ser mãe. Provérbios 31. Ela trabalhava fora. Eu falo assim, que mulher é essa? Como é que ela conseguia fazer tudo isso? E ela também cuidava da família. Hoje, nós estamos vendo... Gente, eu estou preocupada com a família daqui a 10 anos, daqui a 20 anos. Como vai estar os nossos filhos? Que sociedade é essa que nós estamos construindo? Porque as mulheres largaram as casas, entre aspas, né? Porque ela precisa trabalhar fora. As crianças estão se criando sozinhas. A televisão, a internet, tem sido uma influência muito forte e negativa. Como vai estar a nossa sociedade, gente? A mulher precisa achar o equilíbrio rápido. Porque, senão, eu não sei do que vai acontecer com a nossa família daqui a um pouco. Pegando uma carona no que a pastora está falando, a minha mãe sempre trabalhou fora. Então, eu sou fruto disso. A minha avó sempre ajudou em relação à transmissão de valores, de princípios e de educação cristã. Que é o que tem me preocupado muito. Eu acredito que... Eu ainda não tenho filhos biológicos, só os espirituais. Mas eu acredito que, assim, quando a mulher se dispõe, dentro do seu coração, a não ser ausente, ela consegue. Porque, graças a Deus, assim, eu cheguei à vida adulta com sucesso nesse sentido. Servindo ao Senhor. Casei em santidade com o meu esposo. Estou no ministério. Então, assim, não houve crise. Acho que ele vai dar bom testemunho de mim como esposa. Então, eu creio que as mães precisam despertar dentro de si para esse papel. De não se ausentar na alma. Porque, muitas vezes, você está fisicamente longe, mas você manda um WhatsApp, você liga. Minha mãe, muitas vezes, fazia isso. Ligava para saber como eu estava, como a minha irmã estava, porque tinha necessidade de trabalhar naquele período. E, graças a Deus, a gente... Minha irmã também se casou, né? Hoje já é uma mulher de 22 anos. Então, assim, essa presença... Ela fala 22 anos como se fosse... Tão... É, não, porque... Tão uma... É, porque, assim, para mim, choca, porque eu vi ela beber, né? Então, agora eu olho... Outro dia, ela foi me buscar em casa, dirigindo. E eu, meu Deus, o meu bebê agora vem me buscar, dirigindo. Então, essa presença, ela é muito importante na transmissão do legado. Eu trabalho na área da educação. E, realmente, nós estamos recebendo crianças e jovens que têm capacidade cognitiva muito alta. Mas a parte da inteligência emocional não tem. Porque quem oferece, quem o produz, quem acaba estimulando e desenvolvendo essa área emocional é a mãe. Então, as crianças, elas estão criando uma autonomia negativa. Estão fazendo praticamente tudo sozinhas. E estão ganhando uma gama de informações. É, uma... Bastante informações. Mas não está sabendo processar. Então, são crianças que são inteligentes. Tem todos os tipos de informação. Sabe se posicionar. Porém, não sabe lidar com sentimentos. São crianças... Ela não sabe lidar com o que está sentindo. Sentindo a parte empática da criança, que deveria ser desenvolvida pela mãe. Porque a mulher tem esse lado cerebral desenvolvido, que a ciência fala disso, né? Ela deveria, então, ser responsável por desenvolver isso na criança. E é onde ela está. Então, realmente, tem que ter um equilíbrio, sim. E tem que ter uma participação dos dois. Eu falo assim, eu sou bióloga, né? E eu amo a minha profissão, sou apaixonada por ela. E eu tenho como lição a águia. A águia, quando ela vai formar o ninho dela, os dois arrancam a pena um do outro para poder deixar o ninho fofinho. Então, é uma participação. Os dois participam junto na educação, na harmonia do lar. E aí, tem muitas mulheres que falam assim, ah, mas o homem não sabe fazer nada. Ah, o homem não tem capacidade, não sabe lavar uma louça, não sabe cozinhar. Eu sei lavar uma louça. E muito bem. Mas aí, eu vou puxar um ponto, que talvez eu possa até ser criticada. Mas a mãe dos homens, por que a própria mãe ensina diferente, educa o filho de uma maneira diferente da menina? Lá, eu tenho um casal de filhos. Eu tenho uma menina de 13 anos e um menino de 8. Roberto, Roberto lava a louça também. Roberto passa pano de chão também na casa. Não é só porque ele é homem, ele vai deixar de fazer. O meu esposo foi criado assim, não tendo diferenciação nas tarefas de casa. Então, a própria mulher tem que trabalhar também, criar os filhos, os homens, para poder, quando ele casar, participar produtivamente ao lado da mulher. Agora, a gente está no final do bloco, eu vou fazer essa colocação só para aquecer o assunto, mas a gente volta no próximo bloco. É porque também é colocado sob o homem a questão isolada do provisionamento do lar. Então, de repente, o cara não é ensinado, pelo menos eu fui educado assim, não é ensinado a se preocupar com responsabilidade do lar, porque ele tem que se virar lá fora. Porque o homem também, que não traz a provisão, ele não é admitido nessa sociedade. E ele é cobrado para trabalhar, mesmo sem casar. Ele é cobrado a um peso muito grande sobre o homem. Fez 14, 15 anos, esse menino tem que trabalhar, esse menino tem que trabalhar. Como ele vai aprender também alguma coisa? E é como você falava, Kézia, numa sociedade capitalista, onde a economia hoje, quase que 40, 50% da economia é a receita das mulheres, como o homem vai dar conta disso, de sustentar tudo? Entendeu? Então, é uma conta que não fecha. É uma conta que é difícil, principalmente na questão do lar, na compreensão do papel de cada um e das cobranças. Porque, às vezes, o cara faz, mas ele é cobrado de que ele tem que pagar todas as contas. Entendeu? Então, tem os dois lados da moeda. Mas a gente vai para o break e vai ficar a minha fala, não. É elas que vão falar. Eu volto no próximo bloco com mais antenadas, né? Antenados na geral. A gente volta já. A gente volta no próximo bloco com mais antenados na geral. Estamos de volta com antenados na geral. E hoje a gente falando sobre o papel das mulheres na sociedade. Diferente da matéria anterior, a marca britânica Budform resolveu subverter esses clichês de comercial de absorvente e criou uma campanha que é puro Girl Power. No vídeo, mulheres praticam esporte radicais e se machucam de alguma forma. A ideia é mostrar a força feminina, reforçando a ideia de que a mulher pode estar no papel que escolher. É importante ter propagandas como essa mostrando que a posição da mulher tem mudado? Deixando de ser a dona de casa que cuidava apenas da família? A gente vai ver um VT. Alô, produção? Aperta o play aí, meu bom. Mulher só sabe pilotar fogão. Desde quando a torcida respeita? Mulher na obra nunca dá certo, né? Nenhuma mulher chegou à diretoria. Está na hora de derrubarmos mais um rótulo. A desigualdade na política. Nós já tivemos várias conquistas, mas precisamos ir em frente. Faça você parte das decisões do seu bairro, da sua comunidade, do seu município. Quanto mais participação feminina na política, mais democracia. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia. Legal, a gente está de volta. Eu vou ficar devendo a matéria que a gente falou, é uma outra matéria, mas essa tem muito a ver com uma campanha que o Tribunal Eleitoral tem feito, que eu falei no primeiro bloco, né? E essa coisa das mulheres tomarem posições importantes, né? No sentido quantitativo. Mas, antes que a matéria chegue, eu queria aprofundar essa coisa. Tem essa coisa da... Até que a Asia falava isso no outro bloco, da mulher ser inferior. Eu concordo, eu acho que a mulher não é inferior. Mas tem uma coisa da mulher se vitimar. Tem uma coisa da mulher também se colocar numa posição, às vezes, ah, eu estou no meu ciclo menstrual, estou na TPM, não vim trabalhar. Ah, o médico deu o exame porque eu não posso trabalhar. Eu estou generalizando. Eu estou aqui fazendo o papel do observador, né? Mas também existe essa... A matéria está no ponto, então aperta o play aí, meu bom. Se a população brasileira tivesse uma voz, hoje ela seria assim? Ló, 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 ló. E essa seria a voz dos políticos que representam hoje essa mesma população. Ló, ló, ló. Nós, mulheres, somos mais da metade da população, mas ocupamos menos de 10% dos cargos políticos. Faça nossa voz ser mais ouvida, participe da política. A democracia agradece. Justiça eleitoral. A justiça da democracia. A produção está no modelo análogo, análogo. Está procurando lá, não é essa a matéria. Mas vamos aqui. Então tem essa posição, às vezes, da mulher se colocar numa posição de fragilidade. Entendeu? Ou eu estou equivocado de novo? Não é a mulher se colocar, a mulher é. É. A mulher é. Olha, o ciclo menstrual. É perturba-dô. Ok. É perturba-dô na mulher. Ok, ok. Mas aí... Vocês só lidam com um hormônio só. Oh, nós lidamos com dois que estão assim, ó. Irmã, perfeito, irmã. Mamãe a russa. Perfeito, irmã. Mas aí a propaganda que a gente viu, a mulher está como pilota de avião. Mas não é no dia. Não, mas se for, aí como é que faz? Ela não pilota. Pois é. Se está na guerra. Entendeu? Outro dia eu vi uma matéria muito interessante de posicionamentos de guerra mesmo. Que o exército americano, israelense também, tem mulheres de posição de frente na guerra no fronte de batalha. Tem, e elas ficam até com metralhadoras, tudo andando, comendo no McDonald's. Elas ficam prontas para qualquer coisa. Com funções bem assim. A mulher tem essa flexibilidade, né? Tanto na parte dos neurônios, as interconexões sinápticas. Ela tem essa, vamos dizer assim, essa adaptação plástica muito maior que o homem. Então, a mulher, ela sabe lidar, ela sabe se adaptar. Ela tem mais, vamos dizer assim, ela é mais elástica. O homem já é mais sistemático. Mas se precisar, faz chantagem emocional também. Que é a gente, ah, e tal. Claro, claro. A mulher sabe fazer. A mulher é muito mais. A mulher está me entendendo. É a questão de maturidade. É a questão de maturidade. A irmã Elisabeth está me entendendo. Está antenada. Ela está me entendendo. Todas quase se revoltaram contra você. É, eu percebi. A irmã Elisabeth entendeu o que eu disse. Foi a mulher que deu ouvidos à serpente. Tem mulher que manipula isso. Assim, Kézia, eu creio, eu também tenho uma vida muito ativa profissionalmente, no mundo corporativo, sou pastor. E vejo mulheres atuando assim, de uma forma que tem funções. Para dizer a verdade, eu acho que a mulher é melhor do que o homem. Eu concordo com isso. Eu acho que a mulher tem uma capacidade, por exemplo, cognitiva, de agir em várias funções ao mesmo tempo, coisa que o homem não tem. O homem, às vezes, ele tem uma cadência organizacional, sistêmica, assim. É, muito sistemática. Mas isso não tira o que eu falei. Porque a mulher exige funções, às vezes, que ela não tem como, pela saúde, pela questão do hormônio, de estar ali. Claro. Mas ela está brigando por aquela posição. Aí eu concordo com o Bruno. Por uma questão de status. Ela diz, eu quero ter essa posição. A ciência fala que a parte cerebral espacial do homem é muito mais desenvolvida que a mulher. Em compensação, a gente compensa isso na parte empática. Nós temos a habilidade de inserir, de socializar melhor do que o homem. Nós temos a habilidade da fala, da linguagem, muito mais desenvolvida que o homem. Então, assim, tem áreas que a mulher é limitada, assim. E tem mulheres que acabam querendo se sobressair. E o que mata todo esse questionamento, toda essa polêmica? Será que a mulher não pode, então, ser uma pilota? Não pode, então, pegar um cargo? Pode sim, mas tem que haver um equilíbrio. A mulher tem que entender que ela também é limitada a um aspecto fisiológico. Ela não pode se equiparar biologicamente ao homem, porque ele é diferente. O homem tem muito mais hemácias que nós. O homem tem muito mais mitocôndria que nós. Então, o homem tem um aspecto, geneticamente, ele é diferente. Então, isso atribui também o aspecto funcional do cérebro, da parte do sistema nervoso. Eu acho que a produção achou o VT. Beleza, vamos ver se eles acharam. É um tesouro. Vamos embora. Solta o tesouro aí, meu diretor. E aí O que é isso? O que é isso? O que é isso? Que sacada, que sacada, assim. Sangra, mas está ali. Eu acho que aí está a beleza da mulher, dela ser frágil, isso não é tirado de contexto, mas ela ser forte. Ela conseguir fazer tudo, mas voltando. A mulher precisa buscar o equilíbrio, ela não pode esquecer da família, ela não pode esquecer do seu papel. Eu acho que o apelo hoje é para, tipo assim, se supere, seja mais. Cada um tem que saber a sua limitação. Hoje morre muito mais mulheres de infarto, de doenças que antigamente eram de homens. São as consequências da mulher ter saído de casa. Exatamente. Ela está buscando e ela está tendo as consequências disso. Então, a mulher tem que estar muito antenada também para ela saber o seu limite, ela saber o seu papel, ela não querer ser além do que ela é. Eu não preciso provar nada para ninguém, eu não quero ser mais do que meu marido, eu não preciso disso. É verdade. É uma questão de aceitação também. Às vezes tem uma coisa competitiva, né? Gente, é. Tem casais que há uma verdadeira competição, uma série de áreas. É. Submissão não é anulação. Eu acho que tem que ser trabalhado isso dentro das igrejas. E a mulher cristã, ela tem que perceber que quando ela passa a ser submissa, ela não está se anulando. Ela está seguindo o princípio bíblico, ela tem que ter orgulho disso. Ela está fazendo a parte dela no acordo, gente. Tem que ter orgulho disso. E o mundo, o mundo está querendo tirar isso. Ó, você tem que ser independente financeiramente. Então, larga a parte de dona de casa, de mulher, de ser submissa, porque isso não combina. Pode combinar sim. A gente pode juntar as duas coisas sim. Eu tenho visto em alguns aconselhamentos, algumas mulheres que construíram a concepção de submissão de forma equivocada. Então, elas às vezes dizem isso. Não, Deus tem que mandar um varão para mim que eu vou mandar nele. E aí, não vai dar. E eu falei para ela, eu falei, olha só, não vai dar certo. E ela não ia ficar feliz também. Eu ia aguardar esse assunto para o último bloco. Mas ele já surgiu agora. Rapaz, quantos exemplos eu vejo assim, cara. A mulher exercitar uma liderança que o homem parece que também abriu mão da sua posição. Rapaz, é tipo a fruta, o exemplo é a banana. Sabe, o banana? Não, o banana. Eu estou pensando no cacho de banana. Não, não, não. O verdadeiro banana. O verdadeiro banana. Ele não tem posição. Às vezes a mulher com esse tipo de sonho. Mas porque no caso dessa pessoa, tá? O referencial masculino não foi bom. Foi opressor, foi mal, foi cruel. Então, eu disse para ela, eu falei, olha só, não fala isso, porque não é o padrão de Deus. E também você não vai ser feliz, porque o homem banana não é uma boa coisa. Senão vai ter uma disfunção e a disfunção traz sofrimento. Mas eu falo da Marcena aí, psicologia sistêmica. Ela lembrou da Glaucia. É. E o comportamento. Mas você sabe que eu solteira, eu falava isso? É. Eu era solteira na igreja, sempre fui muito líder. Sempre quis ser missionária, mas eu não gostava muito daquele quadro. Daquele sofrimento, a mulher em missões, aquele monte de filhos. É, uma história triste, né? Uma história triste, é. Aí eu já era tão pobre, fui criada na favela, ainda ia continuar assim. Eu falava, eu não vou casar, que é para ninguém mandar em mim. Vou ficar solteira. Eu só não queria um homem banana, eu não queria casar. Mas não passei dos 21. Casei-me com um homem cordato. O que é cordato, irmão? Cordato é aquele homem que sabe conviver com você. Ele sabe também falar na hora certa. Eu quero ser um homem cordato. Meu irmão, olha, sabe mandar sem mandar. Quem conhece o pastor Roberto Inácio sabe que ele é um tesouro, sabe? Já é um homem assim, está com 62 anos, mas é um tesouro. Um homem que sabe mandar, um homem que sabe falar na igreja, em qualquer lugar. Me casei com esse homem que seria muito fácil mandar nele. Mas pela palavra de Deus eu não fiz isso. Ainda que eu seja líder, ainda que eu pregue, ainda que eu saia, ainda que eu viaje. Mas eu amo estar sobre aquela sabedoria dele. Porque eu vou me dar muito mal se eu fizer o contrário. Mas eu pensava isso como solteira. Mas depois de casado, é muito bom ter alguém. Deixa eu contar só uma coisa que eu passei. Eu sempre me envolvo muito com os problemas da igreja e atendi uma família que separou. E a mulher, então, estava separada. Nós fomos lá arrumar o apartamento dela. Quando nós acabamos de arrumar o apartamento, o marido chegou e deu três tiros nela. Meu Deus! Ele deu três tiros nela na minha frente e eu socorri, me enchi de sangue. Ele foi embora, né? E só corre, bota no carro e leva aquela coisa toda. E eu ali, forte, Elizabeth, sabe? E fiz o que tinha que ser feito. Quando chegou no hospital, ela entrou e tal. Aí chega meu marido. Quando chega meu marido, eu faço aqui. Ai, meu Deus do céu! Que bom ter um ombro! Que bom ter alguém! Quando eu bati de carro, que eu falei com ele, eu bati no carro do homem. Aí ele só falou assim, que carro foi? Falei, sei lá, o carro velho lá, ele deixa comigo. Gente, que coisa boa! É uma mulher precisa de um refúgio, né? Que coisa boa! Como é que a experiência da irmã Elizabeth enriquece, né? Coisa linda! Não é, olha, fala sério. Pra que eu mandar no homem desse? Pra quê? É ruim! Eu tenho que ir pro break, eu tenho que ir pro break. Eu vou pro break. Mas no próximo bloco a gente vai falar sobre esse mundo feminino no mundo igreja. Que a Elizabeth colocou um pouco disso e eu acho que o último bloco é legal da gente falar sobre isso. Eu volto já com mais Antenados na geral. Antenados volta já! Legal, estamos de volta com Antenados na geral e hoje a gente falando sobre um assunto muito bacana. Falamos sobre o papel da mulher na sociedade, a importância da mulher. Como se espera que seja o papel da mulher dentro da sociedade cristã em relação às cobranças e às expectativas que se espera de que está no meio evangélico, né? Principalmente quando está na liderança. Eu falei no bloco anterior que a gente ia falar sobre isso. A mulher no papel da igreja, qual é a visão de vocês? Porque quando a gente olha a Bíblia... Caramba, eu comecei polêmico. Pode mandar, pode mandar. Eu vou terminar polêmico. Pode mandar. A Bíblia, ela tem uma característica da época em que ela foi escrita que ela tem uma característica masculinizada, né? Existem mulheres, biblicamente, que elas são muito importantes, mas você só vai perceber isso, por exemplo, no apócrifo. Por exemplo, a importância de Maria, aquela que lavou os pés de Jesus, é questionada por alguns teólogos que a bibliografia bíblica não cita a importância, a devida importância dessas mulheres, né? Tem textos bíblicos que você repara isso, por exemplo, quando Jesus fala que ele era cuidado pelas mulheres, né? Mas até que ponto vocês acham que, pelo fato da Bíblia ser escrita naquele momento, hoje algumas mulheres pastoreiam? E é com a Andrea Goulart, faz esse papel muito bacana, que a mulher tem uma posição muito importante, mas não é a maioria das denominações. Muitas denominações evangélicas não aceitam a mulher como pastora, por exemplo. Mas a mulher pastoreia, é fato, é fato. Como vocês veem isso? Olha, a mulher pastoreia, mesmo ela não sendo pastora, titular, né? Ela não é, mas como eu falei, a mulher é influenciadora, né? Ela está ali atrás do marido, é ela que ajuda a tomar decisões. E no meu caso, eu sou a pastora titular, e o meu marido não é pastor, né? Mas isso não tem nenhum problema entre a gente, porque ele é o marido, ele é um homem, ele é o cabeça do lar, né? É ele que toma as decisões. Na verdade, ele só não tem o título, mas ele é pastor junto comigo, porque eu não tomo nenhuma decisão sem consultá-lo, sem conversarmos sobre o assunto. Então, tudo, até a decoração da igreja, ah, lindinho, feminino, o toque da mulher, mas toda igreja que tem uma mulher presente tem isso. Não é só a minha por eu ser pastora, né? Então, eu acho que, assim, quando a mulher acha o equilíbrio no casamento, na família, ela consegue refletir isso bem dentro da igreja, na sociedade. Eu acho que tudo é dentro da família, tudo começa. Então, se na minha casa eu sou assim, na igreja eu vou ser dessa forma, na sociedade eu vou ser desse jeito. E hoje, volto ao que eu falei no primeiro bloco, a minha preocupação hoje é que as famílias estão desestruturadas, as famílias estão se acabando, o modelo tradicional de família, e isso vai refletir muito negativamente lá na frente, né? Muito mesmo. Então, a mulher hoje na igreja, ela é líder, apesar da minha igreja ter muitas pastoras, hoje quase todas as denominações estão aceitando pastoras, né? Por quê? Porque enxergaram que a mulher, na verdade, ela já é. Eles só estão dando título para aquilo que já acontece, né? Eu acredito que no caso como o dela, cabe mais a flexibilidade do homem do que da própria mulher, de compreender esse processo e aceitar, né? Na nossa denominação, Vale de Benção, o Ministério Pastoral Feminino é reconhecido, e temos um caso como o seu. Então, hoje eu fico alinhada à minha denominação, mas eu confesso que eu não saberia administrar, eu, Daniele, se fosse um caso assim, né? Hoje o Pablo também é pastor, estamos juntos no Ministério. Eu não saberia lidar, eu. Mas eu creio que em casos assim, cabe mais ao homem cumprir desse processo e liberar e abençoar e não se sentir inferior. O que eu coloco, até esse assunto é muito interessante, vale até um programa. Vale o programa. É, são coisas distintas. Uma é a questão do governo local, que é o que a pastora Mônica exerce. Outra é a questão do pastoreio. Eu falei só do pastoreio. Ah, sim. Entendeu? Do pastoreio, que é o cuidado com ovelhas. É que a pastora Mônica é o governo local. Exatamente. Que aí é uma outra conversa. Mas até o pastoreio tem denominações que não aceitam, não dão título. E não reconhecem quando a gente visita também. É, e isso já é exercido, assim, de uma forma muito prática. Mas eu quero ouvi-la. O meu marido, na verdade, é muito mais pastor do que eu. Porque ele tem mais aquele cuidado com as pessoas. Ele pastoreia. Os jovens. Ele pastoreava. Nós éramos da igreja sede. Na igreja sede, ele revolucionou a juventude lá. Assumimos a juventude. Não tinha mais jovens na igreja. Imagina uma igreja grande sem jovens. E em pouco tempo, já tínhamos 150 jovens na igreja. Porque ele faz amizade com os pais não crentes dos jovens. Para poder acompanhar a vida dos jovens e monitorar. Então, ele pastoreia, ele cuida. Ele está assim. Então, como ele não é pastor? Eu sou a pastora no nome. Mas ele é pastor junto comigo. E eu tenho que reconhecer isso. Aceitar. E ele também viveu. E a gente vive bem, feliz. Sem problema. Meu pai é pastor da Assembleia de Deus de Coatiz. Uma cidade muito pequenininha. Quero mandar um beijo para o povo de Coatiz. E meu pai veio quebrando isso, né? Em relação à mulher dentro da igreja. Porque eu já frequentei igrejas na qual eu não pude subir no púlpito. Tinha que ficar embaixo. Então, ainda tem esse... Ainda tem. Eu prego pelo Brasil. Tem lugar que fique embaixo. Em cidades pequenas ainda existe esse costume, né? E meu pai teve um direcionamento de colocar minha mãe como segunda dele na igreja. E teve um... Alguém se levantou e falou assim, mas ela que vai mandar na gente? Nós vamos ter que obedecer uma mulher? Então, assim, dentro da igreja ainda, dentro da parte eclesiástica masculina, ainda tem um pouco de resistência ainda. Enquanto aceitar uma mulher como pastora, de aceitar diretrizes vindas de uma mulher. Mas, olha, por isso que a Bíblia é perfeita. Mas Jesus veio quebrando tudo, né? Graças a Deus, Jesus veio para poder ensinar e dar exemplo de que a mulher tem que ter um espaço, tem que ter uma voz, sim. Ele pregou isso, ele deu oportunidades para as mulheres, né? Nós temos Débora também, que é um exemplo bíblico muito lindo, né? Juíza e, sendo juíza, não deixou de ser esposa. Então, é lindo ver a posição do Barak, quando o Barak aceitou a liderança de Débora, né? Aliás, ele pediu a liderança de Débora. Ele falou, você é minha referência, eu só vou partir para a guerra se você for comigo. Então, assim, esse lado de Barak, a gente também não pode deixar de ressaltar, né? Que ele aceitou o governo, aceitou a direção dela, aceitou a posição dela, né? E Jesus também, né? Um exemplo disso é Jesus. A nossa denominação, que é a Assembleia de Deus, não aceita ainda pela convenção Mulheres Pastoras, né? E isso é mais local. No caso, eu digo, eu estou pastora, porque eu tenho um rebanho. Quando eu não tiver mais esse rebanho, que a gente já, que eu gosto muito de sair pelo mundo aí, fazer missões e tal, Aí eu já não preciso mais, porque eu não tenho ninguém para pastoral, eu vou ser pregadora, eu vou ser palestrante. Mas hoje eu estou, pastora. Por que que eu estou? Quem reconhece é o rebanho. Quem diz se você é pastor ou não, é a ovelha. Não é toda esposa de pastor que é pastora. Tem muitas que se autodenominam, pensam que é um lugar de status. Não é um lugar de status. É verdade. É um lugar de serviço a Deus. E quem diz se eu sou ou não, é a ovelha. E eu acredito que no nosso ministério, o pessoal diz. E nós fizemos um programa aqui, eu não tenho problema em nenhuma igreja nossa. Se meu marido não estiver, eu posso pregar, eu posso doutrinar, eu posso dirigir o culto com a mesma graça no coração dos crentes. Graças a Deus. Fizemos um programa aqui, no Cabeça Pra Cima, que a Celeste perguntou, por último, assim, na bucha para mim, né? Falou assim, afinal de contas, tem alguma coisa na Bíblia, algum versículo na Bíblia que diz que a mulher pode ser pastora? E eu falei, não, não tem. Mas também não tem nenhum que diz que não pode. Então, deixa Deus usar as mulheres. O papo está excepcional, mas infelizmente o programa acabou. Foi uma honra. Passou rápido. Uma honra tê-las aqui. E eu adorei esse papo aqui no Antenados. Deus te abençoe muito. Super valeu. Tchau, tchau. Antenados fica por aqui. Celebraremos ao nosso rei salvador. Reinozijemos no seu eterno amor. Celebraremos ao nosso libertador. Com alegria, adoração e louco. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh.